Tá começando o terceiro episódio do Verme, seu programa de Green Decor, Black Metal, Def Metal, Rock Pauleira do YouTube Olá Vermes, a gente vai mudar um pouco o formato aqui do Bang, o YouTube grampeou a parada, não dá pra colocar, a gente sabia que acontecia em algum momento, né, dos caras falarem, porra mano, o que esses caras tão achando? Reivindicação de direito autoral, mas é tão underground que não vão reivindicar, pois é. Sabe o que eu acho que foi, cara? O Cannibal Corpse, porque ele é da Roadrunner, e aí é da Warner, aí fudeu, WMA, os caras grampeiam mesmo. Foda-se, então agora o lance vai ser na playlist, então vai ter na descrição do vídeo um link pra assistir todos os vídeos que a gente vai apresentar aqui, e a gente vai apresentar, falar sobre isso nos blocos entre os clipes, vai ficar mais legal, acho. Vai dar crédito pro vídeo original, link original, teve galera que sugeriu isso, a gente gostou da ideia também, e facilita, facilita, a gente não vai mais ter problema de direito autoral, os views vão pra quem merece ir, e acabou. Isso aí. Certo, e nesse primeiro episódio temático da série do Verme, porque nós agora temos um tema, que hoje nós vamos falar de sons ao vivo, seja em shows ou em gravados em estúdio, algumas bandas tem a performance diferente, né, quando tá tocando ao vivo, tem uma pegada mais sinistra e tudo mais. Então eu mesmo compus a minha lista já pensando, não, esses caras ao vivo são foda, então hoje são sons ao vivo aqui no Verme, certo? E você começa falando aí, então. Filé, então os primeiros dois vídeos são meus, olha só, dois shows que eu filmei, o primeiro foi no show do Mechuga, que eu fui, que é uma das minhas bandas favoritas, assim, pra caralho, da vida, e eu vi o show dos caras, eu vi duas vezes na gringa, o que eu filmei foi no Hellfest, em Paris, na França, na verdade, em Clisson, em 2011, eles tocando a Bleed, que é do Obsend, de 2008, foda pra caralho, a galera curte a beça, assim, e eu encontrei os caras, encontrei o Martin, conversei com ele, perguntei porque eles nunca tocaram a Eye ao vivo, que é um EPzinho que eles lançaram com 20 minutos de interação, os caras falam, ah, a gente fica teve oportunidade, tá, fala, você não decorou aquela porra, né, filha da puta, então, Bleed, do Mechuga, foda pra caralho, e o segundo vídeo é o do Crowbar, com a All I Had, I Gave, que é do disco, homônimo, é isso? Homônimo? Homônimo? Osônimo? Homônimo? Qualquer coisa assim, filetane, né? Filetane. 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 Que chama Crowbar também, que é um disco de 93 dos caras, e aí eu assisti esse bang em Londres, e troquei ideia com os caras também depois, o Tommy, que é o batera, esteve lá no mesmo pico com o Silent Green, que ele toca batera nas duas bandas, a gente conversou e tal, cheguei foto com os caras, não sei o que, e pá. Então, é bem isso aí, o Silent Green é mais grande core, e o Crowbar é o Kings of Sludge, e... Esse é o primeiro bloco, então. Primeiro bloco. Seleção aqui de Raxacuca, filmado por Raxacuca, Mechuga e Crowbar. E aí Obrigado.